Eu tive a má sorte de, na última novela que eu fiz, trabalhar com dois meninos jovens que, enquanto o diretor ensaiava, eles ficavam com o telefone fazendo snapshots. Aí, enquanto o diretor ia gravando, eles chegavam pra mim e perguntavam Zildinha, eu falo o que, hein? Aí o outro, eu fico aonde? Pronto, um deles ganhou agora o Big Brother.